Você, Carlos Alberto, sempre foi um cara que nunca te levou muito a sério também? Não, não, eu sempre me levo a sério. Desde garoto, eu sou muito disciplinado. Sério? Sério, sempre fui. Escola? Péssimo aluno. Ah, é? Porque é o seguinte, eu não sabia, eu tenho aquela dificuldade de me centralizar. Tá. Foco. Foco. Só que eu não sabia que eu sou do século XX, eu nasci em 1936, eu nasci antes da guerra. Então, imagina a educação que eu tive, o que era a vida em 1936, quando eu nasci, o colégio em 1941, quando eu comecei a estudar, era tudo diferente, a medicina, tudo, tudo diferente, tudo diferente. E os meus pais, não por ignorância, por não existir, nunca se preocuparam em saber por que eu era mau aluno, porque eu só gostava de nadar. Tá. Eu nadei durante três anos só, mas com muita profundidade, era minha paixão. Dedicado. Até hoje. Dedicado. É, e era dedicado, sempre era o primeiro a chegar, nunca fumei, nunca bebi, sempre fiz muito exercício na época, que eu tinha aqui 16 anos de idade, 15 anos, e isso me ajudou muito. E vendo a disciplina do meu pai trabalhando, como eu sou filho único, e a gente veio do Rio para São Paulo, São Paulo, em 1945, era, entre aspas, uma província. Sim. O meu pai veio como castigo do Chateaubriand para um diretor da Rádio Tupi, para castigá-lo, mandou ele vir morar em São Paulo. Ninguém queria vir para São Paulo? Não, era castigo, viram para o Madino, Rio de Janeiro, em 1945. Brilhando. Brilhando, e o cara, e era o Teófrio de Barros Filho, que era um radialista muito famoso, diretor de rádio, e meu pai disse, ah, você não vai sozinho, eu vou com você. Mas não, porque eu não tenho, nem sei o que eu vou fazer, não, mas eu vou. E foi assim que meu pai veio. E eu vim de uma família onde eu tinha 16 primos, de idades mais ou menos perto assim da minha, uma família do meu avô muito unida, a gente se encontrava muito, todos os domingos, aquele português que eu juntava a família toda no domingo, de repente eu vim para São Paulo, abandonado. Então era eu, meu pai e minha mãe, não tinha amigo, as pessoas me gozavam, eu era gago, eu era pior ainda, eu era gago. Mas gago de dar para anotar na hora? Gago de falar. Desse jeito? Depois eu conto como é que eu comecei a escrever. Mas era o gago que repete, faz o kkk, ou é o que? Não, não, eu falava assim, mas ontem eu tive... Era assim? Era. Então, o gago quando canta, ele não gagueja. Então eu começava a falar... Cantando. Cantando. Isso foi aprendendo. Porque a gagueira é uma insegurança, não é? É uma... Você ainda tem essa gagueira hoje? Não, não, tá bom. É que eu tinha um peso enorme que era ser filho do Manoel de Nobre. Sim. Antes dele ser famoso, ele era um homem poliglota, sempre foi o primeiro aluno da escola, muito inteligente, muita cultura, e eu era o burro, porque eu não tinha cultura, eu não tinha inteligência. Sim, sim. A inteligência eu sabia, que depois eu fiquei sabendo que eu tinha. Mas eu não tinha condições de enfrentar, então a família da minha mãe me jogava muito isso na cara. Falou, seu pai é tão inteligente, você repete diante. Eu não gostava de estudar. Eu não gostava. Eu queria alguma coisa minha, eu queria criar alguma coisa. Era chato a escola. E aquele universo do teu pai de alguma maneira te atraía? Uma demais.